Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Queridos, de volta mais uma vez, eu quero trazer uma palavra do Eterno Deus ao seu coração. Para isso, nós vamos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que diz assim O qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Querido, Pedro está falando aqui de um homem que pisou nessa terra e tinha a sua natureza 100% humana e, ao mesmo tempo, 100% Deus. E no versículo anterior a este, ele diz que este homem, Jesus, não cometeu pecado e na sua boca não houve engano. Jesus, quando por aqui andou, distribuiu ensinos, nos ensinando o amor, pois ele mesmo é o mestre do amor. Nos ensinou o perdão, pois ele é o perdão de todos os nossos pecados. E nos ensinou algo que eu quero destacar hoje, a controlar as suas emoções, mesmo em momentos difíceis. Para controlar a sua natureza humana, Jesus sempre buscava um tempo só para ele e se isolava dos outros, mergulhando para dentro de si através da oração. Note que em todo o evangelho, Jesus nunca perdeu o seu controle. Quando a multidão furiosa queria apedrejar uma mulher pega em edutério, ele simplesmente se calou quando todos destilavam seus venenos. E quando falou, fez com que aquela multidão se calasse também, acusada pela própria consciência. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quando na última ceia a face do traidor Judas é revelada, ele não mergulha no mar da ira. Pelo contrário, de forma serena, continua a ceia e no final ainda canta o hino. No monte das Oliveiras, quando Judas, o traidor, chega com os guardas, Jesus não o chama de traidor, mas de amigo. E neste mesmo monte, quando Pedro, o explosivo que era, corta a orelha de Malco, Jesus disse, Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Na cruz, moído pelos nossos pecados, cravado pelos pregos da injustiça, ele buscou no mais íntimo de suas emoções, tempo e forças para cuidar de sua mãe e de seu discípulo amado, em João 19, versículo 26 e 27, que diz assim, Querido, o controle das emoções não é tarefa nada fácil, mas Jesus nos ensinou que mergulhando para dentro de si, através da oração, investindo tempo nele mesmo, quando se isolava nos montes ou no horto das Oliveiras, surtia bons resultados. Se Jesus guardasse todas as suas emoções somente para ele, com certeza teria passado por vários problemas emocionais na sua natureza humana, como o profeta Elias passou. Mas ele cuidava de si, além de cuidar dos outros, e principalmente, quando o injuriava, o ameaçava, ele entregava tudo na mão daquele que julga justamente, nas mãos de Deus. Não somos super-heróis, somos seres mortais e emocionais, meu querido. Sigamos o exemplo de Jesus e dediquemos mais tempo para debater os nossos medos, traumas e angústias, e com isso, dominaremos nossas tão fragilizadas emoções. Oremos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, temos temperamentos diferentes, Pai. Cada ser humano tem um momento crítico ao qual, se ele não conseguir conter as emoções, torna-se uma pessoa explosiva, feridora. E nós oramos, Pai, nos dê domínio próprio, que venhamos a cuidar de nós também, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Nós oramos, clamando ao Senhor e crendo no Senhor, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. invista um tempo na sua vida, um tempo só seu. E se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.